STM Quem tá ajeitando ali pra cobrança é o Pedrinho Lá vai o Caniza 10 Pedrinho ou Adriel O Inter quer ampliar Lá vem Pedrinho Perna esquerda Bateu Gol 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 Do Colorado Pedrinho Cobrando o pênalti Olhando pro goleiro o tempo todo Aí ele vê o goleiro caindo pra um lado Olha como ele olha Não tira os olhos do Adriel Ele vê o Adriel indo pra direita Coloca a bola na esquerda Anfia o placar pro Internacional Pedrinho fica olhando Se dirige pra bola Pedrinho de um lado Maicon do outro Pedrinho bateu Bate e rebate Sai jogando pelo meio Murilo Tocando na frente Pedrinho Ótimo Passe na direita De novo acionando Cleberson Ele passa o pé em cima da bola Tenta o cruzamento Sobrou de longe Olha o chute Desviou E gol Gol Foi mal agora o Gustavo Martins E foi bem demais o Pedrinho Chapelou e acionou na direita Domine vem pra cima Perna esquerda Pedrinho Jogou lá dentro Toque na cabeça Pegou o Lucas E veio o Pedrinho Com a perna esquerda Bateu bonito Lucas Mazete Entrega a bola no meio Venteu bonito o Pedrinho Aí ele De perna esquerda Colocado o Pedrinho Tem a bola dominada Procurou espaço Jogou no meio Bateu no canto Sensacional A equipe principal do Renato Portador Vitinho tocando no meio Bola no Pedro Lucas Recuperação do Pedrinho Olha o passe do Pedrinho Cara que o Leo vai bater essa falta Quem bateu foi Pedrinho Pedrinho pra fora Apimentado agora hein Lançou uma polêmica Pedrinho Volta S Tem a equipe do Internacional agora No cruzamento No segundo pau De cabeça Ali o Bitelo Também por lá o Ian A sobra é do Inter Mais um cruzamento No desvio de cabeça Manda pra fora Fez um dois Tenta sair Já fica com o Internacional de novo Esticou a bola Partiu o Douglas Cunha saiu O goleiro tirou Dá boa Goleiro Pegou O momento não foi feliz Enfim Mas aí já vai o Inter de novo Dominando a bola Tenta mais uma só Percina Olha o Pedrinho Com o Vinícius Na cara do Leandro Puxou Fez a fita Driblou Tocou Voltou Com o Pedrinho Tem a chance Faz o chute direto Vem trabalhando o Internacional Olha o que fez com a bola Rápido o Pedrinho Ele tem o domínio da bola Tocou de primeira com o Pedrinho Olha o toque que fez o Pedrinho Tocou jogar de primeira Tocou de primeira com o Pedrinho No peito Quanta qualidade Joga na frente Tentou avançar Já invadiu a área Botou no meio Pra quem sobra Sobra pra equipe do Inter Tirar o perigo Mas vem ali a interceptação O jogador da equipe do Internacional Sobra pra guarda Então Bota na frente O Anthony com o Pedrinho Avança o Pedrinho Bota na direita Maxi Zalazar Absoluta tranquilidade E fez a catada Distribui na esquerda Chamando o Pedrinho Conduz a bola com o pé canhoto Lançamento cumprido Corre o Maxi pela ponta esquerda É perigo Maxi Argentino Maxi botou na frente Chegaria o Pedrinho Bota com o Douglas Boa bala do Douglas Perna direita do Douglas Bateu no gol A bola Bola jogada pro Pedrinho Pedrinho estica a bola Procurando o Douglas Douglas recuperou Parte em velocidade Lá vai descer Sobra na frente For me I'll touch me Finally I was a man Não fica a disposição do técnico do Fábio Martins, cruzamento do Pedrinho na segunda trave, toque de cabeça lá, tá vivo, olha o gol do Inter, Pedro Rangé! Esse ano vai o... E olha o time do Internacional trabalhando a bola com o camisa número 10, Pedrinho, bateu firme, Leandro! O Nacional é o Cazeta, pelo meio vai saber do giro o Pedrinho, muito bem o toque, de novo pro Cazeta, empurrou na... O Igor, Pedrinho, olha o lançamento, a bola chega até o... O Léo Ferreira dominou! O Léo Ferreira dominou!